E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo pessoal, eu vou estar falando aqui ó, fazendo um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês aqui esse pulverizador, a bateria tá, ele é elétrico é dessa marca aqui ó, Intec, acho que é Intec o nome que fala chegou esse pulverizador aqui, comprei ele, tava precisando de um pulverizador aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó, tudo que vem nele, como é que ele funciona e vou falar também que tipo de aplicação, pra que tipo de aplicação eu vou usar esse pulverizador tá aí ó, pulverizador esse daqui, eu já tirei ele da caixa tirei ele da caixa pra mim testar, já testei ele não coloquei ainda nenhum tipo de inseticida nele ainda testei com água ele tá funcionando bem, ele já vem carregado quer dizer, pelo menos o meu já veio carregado ele tem aqui ó, esse gatilho já tá com um pouco de pressão ainda você pode tirar aqui ó, vem com encaixe aqui, esse encaixe vem solto a gente monta aqui, ela vem desmontada, eu montei, chegou eu montei, instalei ele eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu não vi nenhum, procurei quando eu fui comprar e não vi nenhum vídeo falando desse pulverizador aí eu comprei esse daqui, vim fazer o vídeo aqui pra mostrar ó aí ó, ele é 20 litros é um pulverizador de 20 litros ele é elétrico, só elétrico, não é manual não tem aquele braço de... pra bombear, ele é todo elétrico 20 litros aqui ó, tem a parte, nessa parte aqui fica os comandos pra você ligar, desligar, regular a pressão aqui atrás ó fica a parte da bateria esse daqui é o apoio pras costas aqui fica a bateria ver se eu consigo abrir aqui a bateria aí ó vem aqui a bateria dele, a bateria é bem pesada não vou tirar ela agora, mas é essa bateria aí que vem, fica aqui nas costas não vai atrapalhar você em nada tem essa tampinha aqui ó daí você coloca aqui e tampa aí vem também algumas coisas que eu vou mostrar alguns acessórios agora que vem com ele vem o carregador né que é esse carregador aqui ó você conecta na tomada aí, carrega manual, manual de instrução ensina a montar no manual aqui vem os bicos pra escolher vem três, quatro tipos de bico quatro tipos de bico diferentes pra escolher aqui são as alças são um pouco frágeis as alças aqui é o encaixe ó as alças aqui é o filtro que você coloca na hora de colocar o adugo o inseticida o fertilizante a tampa eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês os bicos que vem tem esse esse bico aqui ó que ele é duas pontas tá vendo? ele é duas pontas vem também esse outro bico aqui ó ele só tem uma ponta vem esse daqui que é bem grande e vem também esse daqui ó que ele já que é o melhor que eu achei que esse daqui é um muito bom esse daqui ainda mais pro meu uso que vai ser aplicar inseticida e fertilizante isso daqui é bom demais aí vem todos esses daqui ó todas essas essas pecinhas aqui vem num saquinho plástico manual de instrução tá aí de acordo com o manual a bateria dura seis horas de trabalho você consegue trabalhar aí durante seis horas com a bateria eu não testei ainda tudo mas eu acho que é isso mesmo né é um pulverizador que ele é barato não é muito caro então vale a pena eu vou colocar ele agora pra testar aqui pra mostrar pra vocês a potência ele é bem forte tem bastante pressão pro meu uso aqui que vai ser passar inseticida na lavoura de cacau vai ser ótimo também e eu vou fazer mais vídeos pessoal mostrando pra vocês como combater algumas pragas aí no cacau que é difícil a gente achar vídeos assim no youtube eu vou fazer aqui pra vocês pra mostrar fazer como é que eu vou usar e vou fazer usando também esses vídeos usando essa essa máquina aqui vou ensinar o mostrar o produto que eu vou usar a forma de aplicar e vou estar usando essa máquina aqui então se você quiser saber como essa máquina vai se comportar no trabalho mesmo na prática acompanha aí os próximos vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês olha aí pessoal aqui mostra a carga da bateria eu vou ligar agora aqui vou ligar agora aqui pra mostrar pra vocês olha aí aqui você liga né aqui é a fonte que você coloca pra carregar ó liga o carregador aqui é o botão de ligar e desligar aqui é o pra regular a pressão vou mostrar agora que funcionando pra vocês olha aí ó mostrar que funciona muito bom excelente mesmo excelente mesmo é o botão